Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários. Você tem a Companhia dos Pães. Marion Esportes, a loja oficial dos produtos do União Frederiquense. A luva dos grandes goleiros você encontra no Marion Esportes. Marion Esportes. Murilo Pneus. Pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes. Balanceamentos, geometria e concertos de rodas. Murilo Pneus. Ótica América. As melhores marcas você encontra aqui. Joias, relógios, óculos, troféus e medalhas. Ótica América. Super Bertolete e você, juntos todos os dias. CRELUZ. Gerando energia, construindo o futuro. O São Cristóvão com o seu tradicional uniforme em vermelho e preto. Guarani vestindo verde. A pita o árbitro e a bola está rolando para a grande final da Copa União. 60 anos contra o IFRADI. E que você acompanha aqui na FWTV com o patrocínio da Murilo Pneus. Senhor Frederico, escritório Panosso, Cia dos Pães, Ótica América, Marion Esportes, Supermercado Bertolete, CRELUZ, energia limpa, renovável e sustentável. E o apoio da administração municipal de Frederico Westphalen, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer. As visualizações da transmissão da FWTV. Daqui a pouco o Tiago traz para a gente aí todas as informações, o toque da galera, o pessoal que manda aquele abraço. Olha o ataque do Guarani, pode ser agora o gol. Gol! Do Guarani! Camisa número 23, Maicon. Aproveitou a bobeada da defesa do São Cristóvão. Levou vantagem, invadiu a área e tocou para o fundo das redes do goleiro Gustavo, da equipe do São Cristóvão, abrindo o placar aos 11 minutos deste primeiro tempo. O Guarani sai na frente, faz 1x0 e está mais perto de levantar a Taça Arolde. É o que eu falei, né? Na bobeira, na falha, deu uma parada ali e foi aquele momento ali que o Guarani foi para cima, não perdoou, 1x0 para o Guarani. O bom e velho almanac do futebol manda cobrar o escanteio para a área. É isso que vai fazer agora o Dyson. Colocou na área, bola perigosa e o gol! 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 Do São Cristóvão! Na cobrança do escanteio, o goleiro ficou batido, o alemão do Guarani. A bola sobrou na pequena área para o jogador do São Cristóvão colocar para o fundo das redes, fazendo 1x1, empatando o jogo, Arolde. Verdade, como eu tinha falado, né? Que já tinha ido duas vezes, o alemão tinha salvado uma nessa, não teve condições, não deu para o alemão, foi muito forte, chutaram e acabou então 1x1, esquentando mais ainda o jogo do São Cristóvão e Guarani. Aos 28 minutos deste primeiro tempo, agora está tudo igual, 1 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do São Cristóvão. Tem o Pasquete aqui também, curtindo a programação. E o... Terminou! Júnior Zanluc também está com a gente. Valeu! Termina o primeiro tempo, tudo igual. 1 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do São Cristóvão. E agora é com o nosso repórter, o arbitragem posicionada do gramado. As duas equipes também, apita o árbitro e a bola está rolando para o segundo tempo. Em 45 minutos nós conheceremos o campeão da Copa União, 60 anos, Cotrifradi. Por enquanto tudo igual. 1 para a equipe do Guarani, da linha Boa Esperança, 1 para a equipe do São Cristóvão também. Número 10. O Gilvan que vai cobrar. É. O Gilvan, camisa número 10, vai para a cobrança da falta. Dois homens na formação de barreira. A questão dos passes errados, muitas vezes também é a marcação muito próxima. Gilvan cobrou o desvio e o gol! Gol! É do Guarani! Gilvan, camisa número 10, cobrando falta. O goleiro Gustavo acabou se atrapalhando na saída e a bola foi parar no fundo das redes da equipe do São Cristóvão. Agora dois para o Guarani, um para a equipe do São Cristóvão. O Guarani está novamente na frente. Gilvan, camisa número 10. Ele é a referência técnica do time. A bola parada passa pelo pé dele. A bola rolando passa pelo pé dele no meio campo também. E ele deixa o dele na final da Copa União, Araldi. Verdade. Foi o que falava anteriormente o alemão. Que chutar de longa distância para aquela goleira com vento é difícil, diz o alemão. E foi o que aconteceu e acabou o Gustavo se atrapalhando. Fez que foi cabecear um jogador do Guarani e deixou que a bola entrasse para o 2x1 para o Guarani. A falta foi marcada por ali. Devia ser situação de impedimento. Terminou! O Guarani, Guarani, Guarani da Linha Boa Esperança é o campeão da Copa União 60 anos contra o Fred. Quando a vital árbitro termina o jogo, o Guarani leva a taça para a Linha Boa Esperança. Vence a final com a equipe do São Cristóvão pelo placar de 2x1. E a nossa reportagem está no gramado. O Antônio Araldi vai registrar toda a festa da equipe do Guarani da Linha Boa Esperança. Que vence pelo placar de 2x1. E é o grande campeão da Copa União 60 anos contra o Fred. É com você, Araldi. Festa, festa, festa aqui. Então, a gente está proporcionando isso e é o diferencial dessa competição também à FWTV. Exatamente. Valeu. Muito obrigado ao Tiago. Bora, como é popularmente conhecido aqui em Frederico Westphalen. Nesse momento, ergue a taça a equipe do Guarani. Campeão da Copa União 60 anos contra o Fred. Agora teremos a tradicional volta olímpica, com certeza, que os jogadores vão dar aí no gramado com a taça. E o Guarani leva para a Linha Boa Esperança o título de campeão da Copa União 60 anos contra o Fred. Que é o campeonato municipal aqui de Frederico Westphalen. Posteriormente, teremos a Copa Integração. Que é uma competição um pouco maior. Que traz jogadores de fora do município também. Que proporciona às equipes fazerem este reforço nas suas equipes. E que, com certeza, será também um grande espetáculo. Companhia dos Pães. Padaria, lancheria e confeitaria. Encomendas para festas, eventos e aniversários. Você tem a Companhia dos Pães. Marion Esportes. A loja oficial dos produtos do União Frederiquense. A luva dos grandes goleiros você encontra no Marion Esportes. Marion Esportes. Murilo Pneus. Pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes. Balanceamentos, geometria e concertos de rodas. Murilo Pneus. Ótica América. As melhores marcas você encontra aqui. Joias, relógios, óculos, troféus e medalhas. Ótica América. Ótica América. Super Bertolete e você, juntos todos os dias. Cremos é família, cremos é união. Gera energia pra toda a região. Cremos é família, cremos é união. Cremos é união. Cremos. Cremos. Gerando energia, construindo o futuro.